Quando adormeço e fico no vazio Quando me tocas o corpo quieto é frio Mesmo que o sintas não dizes nada Quando me abraças tudo estremece Quando me beijas o escuro enlouquece Tu não sentes nem sabes nada Não dizes nada se não estou Ficas calada se me vou Tu não sabes nada de nada Pouco te importa a quem me dou Nunca lutaste por quem eu sou Estava certo E tu errada Quando me aqueces fico nos teus braços Quando me esqueces eu perco os teus passos Nem tu sentes mesmo nada Quando o teu suspiro Nada de nada Nada de nada Pouco te importa a quem me dou Nunca lutaste por quem eu sou Estava certo Tu e tu errada E tu errada Se me vou Se me vou Se me vou Tu não sabes Se me vou Nada de nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Pouco te importa a quem me dou Nunca lutaste por quem me dou Nunca lutaste por quem eu sou Nunca lutaste por quem me dou 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 Nunca lutaste por quem me dou